Eu comi dois humanos, é, humanos na milanesa, são maravilhosos. Mas, a minha mulher está com um problema, é, ela, está comendo muitas uvas. Aí, eu liguei para o doutor, falei, doutor, minha mulher está com problemas? Ele me perguntou, o que a sua mulher tem? Eu disse a ele, ela está comendo muitas uvas, todos os dias, todas as horas, a todo momento. Mas, isso é muito normal. Ele disse. Mas, aí eu falei para ele, ela está comendo as uvas do papel de parede. Ele ficou sem palavras. E você, gosta das uvas do papel de parede? Eu adoro. Agora eu vou lá. Ver se a minha mulher deixou um pouco das uvas do papel de parede para mim. Se não, ela vai comer tudo. Tchau.